O que é o Esporte Nadal? O que é o Esporte Nadal? Então como é que é? Vamos vencer e vamos pra sempre ser Você tá virando a casar? Ah não, tá não, tá não Casar, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da Suzaca Esporte, esporte, esporte E Pernambuco na cabeça, e o Nordeste principalmente, o resto é resto